Oi pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje é... Eu já tô aqui pegada na casa. Hoje eu não fui trabalhar, tá bom? Hoje eu estou em casa. Resolvi fazer uma faxina aqui em casa porque está precisando bastante, pessoal. Como vocês sabem, né? Já falei pra vocês, nós estamos ficando mais do lado... de lá da cidade, né? Porque aqui a São Luís é bem grande, pessoal. Eu moro aqui na parte perto da pirâmide e o meu comércio fica lá no bairro da Vila Luizão. Então, fica um pouco distante da nossa casa. E a gente tá ficando mais pro lado de lá do nosso comércio. E a casa tá ficando aqui meio aqui jogada, né, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês a condição que está a casa. Comecei arrumando o meu quarto, tá bom? Então, eu vou fazer uma mega faxina hoje aqui na casa. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Quarto, o meu quarto já arrumei, já tirei a maioria da poeira e disse assim... Por que não gravar pro canal, né? Faz dias que eu não gravo pra vocês. Então, eu vou gravar pra vocês e vou mostrar pra vocês como tá aqui em casa. Levei algumas coisas pra lá, pessoal. Levei minha máquina, levei forno, levei meus elétricos domésticos. Só não levei o meu fogão porque eu tô com o meu fogão antigo lá. A cama também tem um lá, rei, pras crianças de dormir. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui em casa, tá bom? Vocês vão se surpreender com a bagunça. Minha casa nunca ficou tão bagunçada, pessoal, como está ficando agora, né? Por tempo de não ter, de não estar aqui em casa pra poder arrumar, né? Devido ao trabalho, a gente fica já mesmo só pro lado de lá. Então, aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eu já comecei a limpar algumas coisas, tirar algumas coisas que não presta mais, joguei fora. E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Não se esquece de deixar o like de vocês, o comentário que vocês acharam do vídeo, tá bom? E de se inscrever no canal. Ignore um pouco a imagem, tá bom? Porque o tempo tá nublado, mas tá fazendo muito calor. E vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a casa, ó. A cama eu já organizei, já limpei o chão, passei a vassoura. Aqui também, meu, eu tirei aquela parte ali do ventilador. E, ó, já arrumei essa parte daqui, pessoal. Tirei a poeira de tudo da parede. Aqui o meu quarto já está organizado. Mas, de lá, vocês vão ver agora a bagunça que tá a casa, pessoal, ó. Tirei toda a sujeira pra cá. Essa parte aqui, gente, é roupa suja que eu vou tá levando pra lá pra me lavar. E aquela sacola é roupa limpa. E aqui também, ó, a sujeira que tá, pessoal. A poeira que eu tirei dentro desse quarto. Aqui é a coxa da cama que eu tirei, que eu vou tá levando também pra lavar. Vou organizar essa parte toda aqui, ó. Da cozinha. A pia tá com uma loucinha pra lavar do almoço, que a gente já almoçamos. Vou organizar aquela parte ali. Tudo, gente. Tudo tá uma bagunça. Tô mostrando pra vocês como tá, ó. A bagunça na casa. E aí, quando eu tiver limpa, vocês vão ver também, ó. Como eu disse pra vocês, ó. Levei todos os meus eletrodomésticos pra lá, ó. Ficou só essa parte aqui. O armário eu não levei. Ele tá aqui. E eu vou arrumando. Vou mostrando pra vocês. Tô mostrando logo antes, né. O fogão também tá sujo, pessoal, ó. Aqui tá tudo sujo. A sala, a mesa, tudo desorganizado. Tudo empoeirado. Vou tirar aquela telézonda ali, pessoal, que é pra gente levar pra arrumar, que deu defeito. Aqui coloquei essa pequena que a gente já tinha. Coloquei aqui por enquanto. A gente arruma a outra. Aqui também, pessoal, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá bem empoeirado também. Vou tá limpando ele aqui também, o meu rack. Então, o painel também, eu vou tá limpando ele. E vou mostrando pra vocês tudo que eu for fazendo, tá bom? Música Música Se inscreva no canal And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Open eye Through the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, 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 you Can make me move You, 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 you Can make me move What I want Can make me Can't be so alive Make it last forever Stop and die Yeah, I'll surrender it Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Cause only you Can make me know You, you, you Can make me know Can make me know You, you, you Can make me know olha pessoal que eu comprei ó essa tulipa uma planta ela é artesanal pessoal ela é feita esse aqui é tecido ó bem bonita ela foi bem baratinha ela pessoal eu comprei aí eu vou colocar ela ali em cima da bancada tá bem aqui ó vou botar ela na frente virada pra lá melhor pessoal não vou colocar ela ali em cima da bancada não porque como fica perto da cozinha aí pega muita gordura né vou colocar ela em cima do meu rack tá aí eu vou mostrando pra vocês agora eu vou terminar de limpar aqui pra poder limpar lá a sala vou colocar ela por enquanto aqui em cima enquanto eu não chego com a limpeza lá na sala aí eu vou concluir aqui primeiro eu vou terminar de baile aqui vou lavar a bolsa limpar o fogão pra mim poder ir lá pra parte da sala pronto pessoal já limpei aqui o chão deu uma organizada tirei a poeira como vocês viram agora eu vou lavar a pia com a louça né e o fogão também vou mostrando pra vocês tá que aqui também tá precisando de uma boa limpeza eu vou mostrar pra vocês tá bom So can we just slow down, the only thing I'll do is lay here next to you We need to slow down, and there's no love we've found, for you and I were safe and strong So can we just slow down, for you and I were safe and strong Pessoal, terminei com a faxina aqui da casa, né? Eu terminei com a faxina O meu celular teve que descarregar logo nesse momento, pessoal, que eu tava gravando pra vocês Aí eu já limpei lá a sala, né? Lavei o banheiro Não deu pra me mostrar pra vocês, pessoal, porque o celular descarregou Coloquei pra carregar durante esse tempo que eu tava limpando e tá 31% Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa, tá bom? Não deu pra me mostrar tudo pra vocês, como eu disse pra vocês, o celular descarregou, né? Mas deu pra me gravar bastante pra vocês, tô cansada, ó Tô descabelada, suada, porque aqui na nossa cidade, pessoal, tá fazendo muito calor Me diz aí se na cidade de vocês também tá fazendo bastante calor, gente Aqui tá quente demais Mas agora eu vou mostrar pra vocês como tá a casa, ó Tá organizada aqui Minha cama também, pessoal, tá organizada O quarto tá todo limpinho Passei um pano no guarda-roupa também Aqui, pessoal, ó Essa é roupa suja que eu vou tá levando pra lavar E eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a cozinha Fazer uma atualização pra vocês como tá a casa Então, pessoal, mostrando aqui pra vocês, ó Já organizei ali, como vocês viram, né? Fazendo atualização pra vocês Aqui estão as coisas que eu trouxe de lá É, do comércio Lá da casa onde a gente tá ficando, pessoal, ó Isso aqui eu trouxe pra cá Que é pra poder fazer o almoço aqui pra nós Já fiz o almoço Vou já cortar esse abacaxi também pra gente tá lanchando com ele Deu uma limpeza aqui no armário, por fora A pia já está limpa também O fogão também Já limpei o fogão todo Ó, tá bem limpinho A imagem, não sei o que é, pessoal Tá ficando muito ruim a imagem Não sei se é porque tá um pouco nublado também aqui E já é quase 5 horas da tarde, ó Limpei aqui também Vou mostrar pra vocês Vocês viram que tava bastante sujo, né, pessoal? Aqui a mesa Passei um pano Organizei tudo Limpei Tirei, tirei o pó A minha tulipa Botei ali Como eu disse pra vocês que ia botar, né Eu não tirei do plástico Por conta da poeira, né, pessoal? Como a gente não tá ficando aqui em casa E a casa, quando não tem pessoas Junta muita poeira, né? Então eu deixei ali no plásticozinho mesmo E aqui ficou assim Aquela televisão pequena tá ali Porque a minha quebrou A gente vai tá levando pra arrumar Ela está aqui E foi só isso que eu fiz, pessoal Limpei a casa toda Não mostrei pra vocês a limpeza da sala Lavei o banheiro também Vou mostrar pra vocês, ó Já tá molhado Tá secando Quarto das crianças Elas mesmo que arrumaram Então Está assim por enquanto, ó E ela tava precisando bastante, pessoal Porque a casa estava muito suja Então, pessoal Como eu falei pra vocês, né A casa estava bastante desorganizada Sentei aqui um pouco Liguei o ventilador Pra ver se passa calor Vou já tomar um banho E o vídeo de hoje, pessoal Foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Não mostrei muito pra vocês No vídeo Por conta que era muita coisa pra fazer Muita correria E tem que fazer rápido Pra poder terminar logo também O celular descarregou Tudo contribuiu pra atrapalhar um pouco, né Mas aí o que deu Eu gravei pra vocês, tá bom? Tava com saudade de gravar pra vocês As crianças tão fazendo zoado, ó Tô só eu E as crianças aqui em casa Meu marido tá lá pra oficina E então Eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixem sugestões de vídeo Que vocês querem que eu esteja gravando Pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigada Por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Não se esquece de deixar o comentário de vocês O que vocês acharam Vocês estão sentindo bastante falta do canal, né, gente? Sei que tô em falta com vocês Mas prometo me esforçar Mais ainda pra gravar pra vocês, tá bom? O que der eu vou gravando pra vocês, tá bom? Nosso canal Eu não vou desistir do nosso canal Nosso canal vai continuar, tá bom? Nem que eu tenha que colocar pelo menos dois vídeos Durante a semana Mas eu vou me esforçar pra me estar fazendo Vídeo pra vocês durante essa semana, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!